Incríveis de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte. Elas contam como tudo aconteceu e de que forma passaram a encarar a vida depois dessa extraordinária aventura. É a maior pesquisa de todos os tempos sobre a vida após a morte. O psiquiatra americano Raymond Moody estudou mais de mil casos de pessoas que tinham sido dadas como mortas e chegou a conclusões surpreendentes. Uma delas foi uma espécie de consenso em todos os casos. As pessoas que atravessaram a fronteira entre a vida e a morte passaram depois por uma profunda mudança em relação aos bens materiais, à vaidade e ao relacionamento com as outras pessoas. Ter vivido os momentos de mistério de uma outra vida fez com que os pacientes do Dr. Raymond Moody voltassem com a consciência de que deveriam abdicar dos prazeres do dinheiro, do luxo, do poder e da fama. O livro que o Dr. Raymond Moody escreveu sobre esses extraordinários depoimentos de uma vida depois da morte já vendeu mais de 8 milhões de exemplares em todo o mundo. Com toda a sua carga de desafios e mistérios, o assunto foi matéria recente de capa da revista Life. O título da reportagem, Visões da Vida Depois da Morte, O Último Mistério. O texto da Life diz que depois do consagrado estudo do Dr. Raymond, cerca de 8 milhões de americanos já confessaram ter vivido uma experiência de vida após a morte. A revista revela mais. A discussão ampla e constante sobre essas impressionantes histórias está mudando o clima psicológico, muitas vezes de medo, que as pessoas têm sobre a morte. Agora, elas já falam com desenvoltura e até mesmo com prazer. É o que vamos ver agora. Incríveis depoimentos de algumas das 50 pessoas que foram acompanhadas durante meses e meses pelo Dr. Raymond Moody. Todas elas atravessaram a fronteira que separa a vida da morte. Para começar, o empresário foi atingido por um raio. Daniel Brinkley tem um negócio no ramo de equipamentos eletrônicos. Ele conta que estava falando ao telefone e, de repente, um raio atingiu a rede de fios telefônicos do lado de fora da casa. Naquele momento, conta Daniel, eu senti como se tivesse sido atropelado por um trem. Foi um tranco muito grande que atingiu todo o meu corpo. O raio entrou pelo meu pescoço, percorreu minha espinha dorsal e, num impulso violento, jogou-me no ar. E eu fiquei flutuando, flutuando. O empresário disse que, nesse momento, começou a sentir que haviam duas pessoas no ar. Uma era ele mesmo. A outra, um ser diferente, que, na verdade, garante Daniel. Também era ele, mas em outra dimensão. Era como se do corpo do empresário tivesse saído uma outra pessoa que estivesse ali vagando ao seu lado. Eu ouvia as pessoas falando. Ele partiu. Ele partiu. Daniel diz que olhava para si mesmo e tudo era muito estranho. Eu me achava com a cara feia, cheio de problemas. Parecia uma dupla viagem. Em outros momentos, eu estava feliz. Verdadeiramente feliz de estar fora daquele outro corpo que eu sabia também era meu. Daniel Brinkley acha que, para chegar até aqueles contatos extraordinários com uma outra vida, teve que passar por momentos muito dolorosos. Depois que foi atingido pelo raio, o empresário, mesmo inconsciente, sabia que tinha gente cuidando do seu corpo. Mas eu resisti, confessa Daniel. Eu não queria voltar para aquele corpo. Não sentia nenhuma tristeza, nenhum remorso. Eu estava muito bem naquela nova vida. O pesquisador Raymond Moody diz que um ponto em comum entre as pessoas que passam por essa fantástica experiência é exatamente renegar o próprio corpo. Elas se sentem banhadas numa luz especial. A luz que faz com que o sentido da vida seja outro, o de uma vida após a morte, quase sempre aliviada de tensões e sofrimentos. A viagem de volta, às vezes, é complicada. Algumas pessoas que passaram por isso dizem até que, se pudessem, não voltariam mais a essa vida terrena. É o caso desta mulher, Viola Horton. Ela é uma dona de casa que, depois de passar por uma cirurgia de coração, não resistiu às complicações. E viveu uma aventura que classifica assim, um grande e inesquecível momento. Viola Horton sempre foi uma dona de casa sem grandes problemas de saúde. De repente, o coração dela começou a dar sinais de uma grave crise. Quando foi internada, de nada adiantaram os cuidados médicos. Ela confessa, só piorava. Sabia que nenhum tratamento ia adiantar. Aquela era a minha hora. Até o dia que eu ouvi o médico falar na minha cabeceira. Ela está indo embora. Eu senti um ligeiro zumbido no meu ouvido, conta Viola Horton. Daí para frente, tudo mudou. Como num passe de mágica, eu estava fora do meu corpo. Me sentei na cama e uma luz linda fora do comum iluminou todo o quarto. Num primeiro momento, senti a presença de outros seres diferentes comigo. Depois, esses seres foram se transformando em anjos. E eu comecei a chamá-los de meus guias. E eles me acompanharam em toda a minha bela e extraordinária viagem. A senhora Viola Horton fala do que aconteceu com ela como uma grande conquista. Quando eu fui saindo do meu corpo, comecei a ficar boa. Não sentia mais dor. Meu coração voltava a ser de novo um órgão perfeito. E eu estava ganhando uma nova vida. Continua Viola Horton. Senti que alguém batia na porta do meu quarto. Era minha filha, Cat. Diz pra ela, vá pra casa e mude de roupa. Mas ela não me ouvia. Falei para o pai dela, Judd, leve Cat para casa. Ela não pode sair vestida assim. Era uma cena bem familiar. Todo mundo, parentes e amigos, querendo saber o que tinha acontecido no hospital, para onde eu tinha ido. Eles não sabiam que eu estava em outra, muito feliz e até ria de todos eles. A experiência de Viola Horton durou duas semanas. A sensação que ela transmitiu ao Dr. Raymond Moody foi a de ter do outro lado da vida feito uma reconciliação com toda a família e com as pessoas com quem não se dava bem. Foram momentos de total amor. Fiquei de bem com Deus e o mundo. E quero que essa experiência fique para sempre com uma coisa mais importante que já me aconteceu. Domingo que vem, você vai ver a incrível história da enfermeira que atravessou a fronteira entre a vida e a morte depois de ter levado um tiro. E o homem que diz ter sido morto pela KGB, a polícia secreta da antiga União Soviética. Com os incríveis depoimentos de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte. Esta noite, vocês vão conhecer mais duas experiências. Casos que fazem parte de um grupo de mais de mil pacientes estudados pelo psiquiatra americano Raymond Moody. Primeiro, a mulher que tentou tirar a própria vida. De todos os casos estudados pelo doutor Raymond Moody, o da enfermeira Sandy Rogers foi, segundo o próprio psiquiatra, um dos mais comoventes. A enfermeira diz que antes de dar um tiro nela mesma refletiu muito. Mas alguma força especial empurrava a mão dela com o revólver em direção ao coração. As pessoas que estavam perto de mim ficaram apavoradas. Elas me acompanharam em toda a minha dor. Eu me via sendo transportada de maca pelos corredores de um hospital. Tinha muita gente, inclusive policiais apaisana, tentando me salvar. Mas eu não queria voltar. Não desejava de novo o meu corpo. Sandy Rogers fala de um momento lindo na viagem que ultrapassou a fronteira da morte. Era uma luz fora do comum que apareceu no canto do quarto. Eu perguntei, de onde você vem? E a luz me falou, eu sempre estive aqui, mas antes você não podia me ver. Depois dessa fantástica conversa com aquela luz fora do comum, a enfermeira Sandy garante que começou a entender melhor os sentimentos comuns que os mortais aqui na Terra, na maioria das vezes, desprezam. A generosidade, a bondade e a compreensão. Essas coisas maravilhosas que só numa outra vida se pode saber da sua verdadeira importância. No caso de Sandy Rogers, a mulher que tentou tirar a própria vida, o psiquiatra Raymond Moody afirma que a volta dela à vida terrena foi traumática. A própria Sandy confessa. Eu ouvi uma voz que me dizia, você pode ficar aqui para sempre ou pode voltar se quiser. Na verdade, disse Sandy, eu queria era esquecer as coisas dolorosas da minha vida. Eu sempre tentei escapar delas e não conseguia. A voz insistia, se você tentou se matar é porque não estava querendo viver do outro lado. Eu achava que era isso mesmo, continua Sandy. Mas relutava em voltar. Aos poucos, fui entendendo que precisava me amar mais, esquecer os ressentimentos e me lembrar sempre que somos todos iguais. E finalmente concluir, o egoísmo é uma grande barreira ao entendimento entre as pessoas. Todos nós precisamos querer bem. O bem é um alimento indispensável para suportar esta vida. O caso de George Rodonaya é uma raridade única em todos os mais de mil pacientes estudados pelo psiquiatra Raymond Moody. Rodonaya, um respeitado professor russo de filosofia, diz que sofreu um atentado político montado pela KGB, a polícia secreta da antiga União Soviética. Fala, George Rodonaya. Eu era um dissidente político e recebi um convite dos Estados Unidos. Um ano depois de ser convidado, as autoridades soviéticas me deram o visto de saída do país. Já estava tudo certo. Meu destino era Nova York. O dia em que eu ia pegar o avião, aconteceu inesperado. Continua o dissidente russo. Minha família já estava no aeroporto esperando por mim. Eu ia saindo de casa e, de repente, um carro subiu a calçada em alta velocidade e me atropelou. Era uma obra da polícia secreta. Eles não queriam que eu deixasse o país. E o jeito era me matar. O carro que me atropelou sumiu rapidamente. Fui levado ao hospital. Os médicos fizeram de tudo para me salvar. Mas fui declarado morto. Nesse momento, segundo o relato da pesquisa do Dr. Raymond Moody, o dissidente soviético ultrapassou a fronteira da morte e passou a viver a grande viagem do outro lado da vida. Um dos pontos do depoimento do professor russo impressionou muito a Pita. Foi esse. Era espantoso. Eu estava fora do meu corpo, mas, de alguma forma, resistia a essa separação. Para todo lugar que eu ia, meu corpo ia atrás. Isso significa que eu estava em todo lugar ao mesmo tempo. Eu passei por Nova York, pelo Texas, pela Georgia e, na mesma hora, estava em Moscou. Não havia distância nem lugar desconhecido para mim. Uma coisa muito bonita que eu passei na outra vida, continua Georg Rodonay, foi meu encontro com as crianças. Elas eram muito pequenas, algumas recém-nascidas. Eu tive uma comunicação espiritual maravilhosa com elas e uma visão muito especial. Uma menina estava com o quadril quebrado e ninguém entendia por que ela estava chorando, nem os médicos, nem os pais dela. Mas eu entendi. E falei com ela. E a menina parou de chorar. O professor Rodonay fez essa extraordinária revelação. A menina que ele tinha visto chorando quando estava do outro lado nesta vida era, na verdade, a filha de um amigo dele. Após o terceiro dia fora do próprio corpo e de ter voltado à vida terrena, o dissidente russo foi direto à casa dos pais da menina e deu o diagnóstico. Ela está com o quadril quebrado. Todo mundo ficou surpreso e chocado porque era esse mesmo o problema da garota e ninguém conseguia descobrir. O doutor Raymond Moody considerou esse episódio como uma divina vidência que resultou na definição de um diagnóstico. No tempo que passou do outro lado da fronteira, o cientista russo conta que falou com os pais dele, já mortos. Eles me disseram que foram trucidados pela polícia em Moscou. Mas esse choque, esse segredo que nem eu sabia foi amenizado pela grande lição que eu aprendi. A única coisa eterna é o amor. É ele que pode mudar este mundo. É essencial em tudo nessa vida. Felicidade e amor têm que andar sempre juntos. O Fantástico mostra agora os dois últimos casos do grupo selecionado pelo psiquiatra Raymond Moody. Cientistas europeus e americanos que nos últimos anos observaram pessoas que foram dadas como mortas inexplicavelmente e voltaram à vida dizem que essas extraordinárias histórias não podem ser descartadas sem menos. A psicóloga Diane Comte, da Universidade de Yale, há 25 anos estuda esses fenômenos e garante que eles acontecem de verdade. O professor Daniel Dennett, diretor do Centro de Estudos do Inconsciente nos Estados Unidos, também concorda com a professora Diane. Até um padre, Monsenhor Corrado Balducci, teólogo romano especializado em demonologia, acredita nas visões que as pessoas possam ter num coma profundo. Ele estudou os principais casos pesquisados pelo psiquiatra Raymond Moody e se impressionou com um depoimento que foi muito discutido entre os cientistas americanos. O do psiquiatra George Ritchie. A classe médica dos Estados Unidos se interessou pelo caso, porque o doutor George Ritchie é um profissional muito respeitado. Ele conta como foi o momento exato em que ultrapassou a fronteira da morte. Eu estava fazendo uma série de exames num hospital militar. Um capitão médico tirava uma chapa dos meus pulmões. De repente, comecei a passar mal. A vista escureceu, senti ponteiras. Desmaiei sobre os equipamentos. George Ritchie foi dado como morto pela equipe médica do hospital militar. Diagnóstico, infarto fulminante. Eu podia ver os soldados, os médicos, as enfermeiras. Eu sabia que ali tinha um soldado que se parecia comigo, uma espécie de irmão gêmeo, diz o doutor George Ritchie. Procurei por todo o hospital e encontrei o soldado deitado numa cama. Ele estava com meu anel no dedo, uma joia de família. Não tinha dúvida, aquele corpo também era meu. Depois de identificar o corpo do soldado como sendo seu próprio corpo, o doutor Ritchie garante que começou a fazer uma longa viagem por vários estados americanos. Por todo lugar, encontrou antepassados de quem jamais tinha ouvido falar. Foi muito bom, confessa. Falando com essa gente, pude experimentar momentos muito bonitos. Atravessei túneis de luz. Essas pessoas me acompanhavam e me ensinavam que não pode existir uma vida feliz sem o carinho dos amigos e a união da família. O psiquiatra Raymond Moody, responsável pela pesquisa reunida em livro que vendeu mais de 8 milhões de exemplares no mundo inteiro, diz que essas experiências de vida após a morte muitas vezes são dolorosas. E cito o caso da produtora de disco Pamela Lewis. Ela passou por um incrível sufoco ao ser picada por um enxame de abelhas. As ferroadas foram tantas, conta Pamela, que eu sangrava pelo corpo inteiro. Não tinha como me proteger daquele ataque. Eu estava longe de casa, numa estrada deserta. Telefonei para o meu patrão. Quando ele chegou, eu já estava numa outra vida. Depois de todo o sofrimento que passei, continua Pamela Lewis, recebi um lindo presente. Saí do meu corpo terreno e comecei a flutuar. Eles pensavam que estavam me levando na ambulância, mas eu não estava ali. Flutuava, flutuava. A produtora de disco Pamela Lewis, como a grande maioria dos mais de mil casos de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte estudados pelo Dr. Raymond Moody, deixou esta lição. Seja simples, amigo, solidário, não o humilhe, porque do outro lado dessa vida, todos os caminhos levam sempre para o lado do bem. Monsenhor Corrado Baldotti lembra, essas visões podem ser verdadeiras, mas não podem ser consideradas como prova do além. As provas do além só nos chegam através de Deus. Você vai ver agora depoimentos impressionantes de pessoas que atravessaram a fronteira da morte e voltaram à vida. Gente que esteve em estado de coma ou teve morte clínica e se recuperou. A medicina começa a estudar sem preconceitos os relatos dessas pessoas sobre o que viram e o que sentiram nos momentos dramáticos que viveram. Este é Michael Sufoulis, um rapaz de 17 anos que leva uma vida normal, mas tem um problema. Ele sofre de uma doença que faz com que o coração dele seja igual ao de uma pessoa idosa. Quatro anos atrás, Michael teve uma experiência incrível. Michael conta a repórter Jennifer Byrne que estava andando na rua e de repente teve um colapso e caiu no chão. Como se tivesse morrido? Pergunta a repórter. Michael diz que sim. Mas Joe Tussiders, amigo de Michael, diz que o rapaz parecia estar apenas dormindo. Os pais de Michael foram chamados imediatamente. Michael, na verdade, teve um ataque cardíaco. Ele estava inteiramente frio por causa do choque e foi levado numa ambulância para o hospital. Mas a mente de Michael estava muito longe dali. Eu vi uma luz branca, diz ele, muito brilhante, e ouvi minha tia Lina dizer Volte, Michael. Todos precisam que você volte. Michael explica para a repórter que essa sua tia Lina morreu há três anos e ele era muito próximo dela. Acho que foi por isso que eu vi essa minha tia quando estive fora de mim. Para os especialistas, o que Michael teve foi uma experiência de atravessar a fronteira da morte, um fenômeno que ainda está sendo estudado por alguns cientistas e que é muito mais comum do que se imagina. Pessoas que voltaram do estado de coma ou estiveram clinicamente mortas contam, por exemplo, terem sentido o corpo dela sendo levado, flutuando através de túneis, em direção a luzes brilhantes ou figuras estranhas, como se fossem anjos de luz. Michael não tem nenhuma dúvida. Ele diz que deixou o corpo e esteve no céu durante algum tempo. A repórter pergunta como ele se sente em relação a esta experiência. Não me sinto diferente, diz ele. Sou o mesmo adolescente de sempre. Acho que ninguém se torna especial por ter passado por uma experiência como esta. A repórter pergunta se ele acha que teve sorte. Sim, diz ele. Sorte porque, nesse momento, eu estou aqui falando com você e não morto. A mãe de Michael, Helen, acha que viu o filho morrer e voltar à vida. Para ela, o que se passou pode não ter uma explicação científica, mas é um fato real. Sim, eu estava acho que foi uma segunda chance que Deus nos deu, diz ela. Meu filho foi enviado de volta para nós. Outro caso de volta da fronteira da morte foi o que aconteceu com o menino Ben Bray. Seis meses atrás, ele recebeu um transplante de coração, mas teve um ataque cardíaco oito dias depois. Os pais de Ben contam que ele chegou a ser desenganado. Os médicos disseram que a partir daquele momento o caso estava nas mãos de Deus, diz ela. Ben ficou inconsciente durante seis horas. Quando acordou, Ben contou aos pais uma história impressionante. Disse que esteve com os dois avós que já morreram e com o irmão, Matthew. Esse irmão morreu três anos antes de Ben nascer. A repórter pergunta se Ben brincou com o irmãozinho. Brinquei de pegar, diz Ben. Depois ele me disse que ia me visitar outra vez. Me visitar nos meus sonhos. Bom dia, todos. Bom dia, senhora Humphrey. E Deus te abençoe. Ben Bray está de volta à escola. Aparentemente, ele não sofreu nenhum trauma com a experiência com o contato que disse ter tido com seres luminosos que sorriam e diziam a ele para não ter medo. O pai de Ben diz que acredita que o filho realmente viu os avós e o irmão. Como ele não sabe explicar. O que quer que tenha acontecido com Ben durante as horas de coma foi, sem dúvida, muito real para ele. O que não se sabe é se ele entendeu o que se passou. Talvez ele venha a entender melhor com o passar do tempo, diz o pai. E você entende? Pergunta a repórter. Não, não completamente, diz ele. É difícil saber o que se passa na mente humana. O que sei é que eu tenho um filho saudável que passou por uma experiência muito rara de acontecer a um menino de sete anos. Talvez isso o tenha tornado mais amadurecido. Eu espero que sim. O pediatra Melvin Morris de Seattle, estado de Washington, é especializado em ressuscitamento de crianças e adolescentes. Há oito anos, ele pesquisa relatos de pessoas que voltaram do estado de coma ou estiveram clinicamente mortas. antes eu pensava, diz ele, que quando uma pessoa morria, simplesmente entrava na escuridão. Quando ouvia relatos de pessoas que voltavam da fronteira da morte e falavam de luzes, achava que não passavam de sonhos, fantasias que não mereciam uma pesquisa mais séria. E o que foi que mudou sua opinião? Pergunta a repórter. Foram as incríveis semelhanças entre os vários depoimentos que ouvi, diz ele, e principalmente o depoimento de uma adolescente, Crystal Westlock, que me impressionou por sua firmeza e sinceridade. Eu estava num lugar totalmente escuro e olhei para cima e vi um túnel com uma luz. Aí eu comecei a andar em direção àquela luz e de repente vi essa mulher vestida de branco com cabelos pretos. Ela veio em minha direção e quando chegou perto me pegou pela mão e disse, Crystal, eu sou Elizabeth, seu anjo da guarda, eu vou ajudar você. Crystal Westlock estava numa festa de aniversário quando acidentalmente caiu no lado fundo de uma piscina. quando caí, eu me lembro de ter batido no fundo e de ter pensado que eu precisava subir para respirar, mas depois disso fiquei inconsciente. Durante três dias, Crystal ficou em estado de coma profundo. Ela diz que sentia que flutuava em torno do próprio corpo e via os médicos em volta dela. Ficou então imaginando se estaria morta. A última vez que me lembro de ter pensado isto foi quando tive a chance de olhar para baixo, para o meu corpo na mesa de operação, os médicos colocando tubos no meu nariz e na garganta. Fiquei assustada com isso e aí olhei para o outro lado. A repórter pergunta onde Crystal acha que estava. No céu, diz ela. Nove anos depois, o caso de Crystal ainda é considerado um dos mais impressionantes. Na época, muitos médicos duvidavam, achando que tudo não passava de fantasias da mente de Crystal. Como você pode ter certeza de que tudo não foi apenas um sonho? Pergunta a repórter. Não, juro que não foi sonho porque eu dificilmente me lembro dos sonhos e quando lembro eles não são muito claros para mim. Mas esta experiência que eu tive foi clara como dia. É o mesmo que eu estar aqui falando com você agora. A história tem registrado através dos séculos relatos de experiências semelhantes à de Crystal. A ideia de a alma deixar o corpo vem desde os antigos gregos e egípcios. E ao contrário do que se pensa, estes depoimentos não têm nada a ver com crença religiosa. Não existe nenhum conteúdo religioso no que as pessoas contam diz o Dr. Morse. A experiência típica das crianças que eu entrevistei leva menos de 20 segundos para ser contada. Elas dizem que aconteceu uma coisa estranha com elas. Sentiram que estavam flutuando fora do corpo. Viram uma luz muito brilhante e pronto. É só isso. O Dr. Morse cita milhares de casos entrevistou centenas de crianças e tem gravado uma rigorosa seleção de 50 casos que ele considera como experiências verdadeiras de pessoas que atravessaram a fronteira da morte. As pessoas que não acreditam nesse tipo de experiência, diz ele, acham que talvez tudo não passe de sonhos, de fantasias e até de uma reação psicológica ao estresse de estar clinicamente morto. Alguns acham que essas experiências ocorrem por efeito de remédios tomados durante os tratamentos e as luzes brilhantes sejam apenas as luzes normais de uma sala de operação. Mas depois de oito anos de pesquisa, nós demonstramos que nenhuma dessas explicações é correta. Eu considero a experiência de atravessar a fronteira da morte como um fato real e perfeitamente normal. no Brasil o cantor Antônio Marcos que por coincidência está gravando agora a música tema do filme Ghost O Outro Lado da Vida que é um grande sucesso de bilheteria teve há um ano e meio a experiência de ficar 17 dias em coma. Uma experiência que ele conta ainda emocionado nesse depoimento a repórter Fernanda Esteves Eu estava dentro de um lugar de vidro todo fechado de vidro cheio de tubo amarrado de repente eu olhei para a cama onde eu estava de fora e eu me lembro que a Débora Duarte foi me visitar e eu queria falar com ela porque ela tinha sido minha mulher foi minha mulher uma pessoa maravilhosa que eu amei muito então eu queria falar com ela dizer para ela obrigado e eu sei que ela falava comigo alguma coisa mas aí ela não estava olhando para mim lá fora ela estava olhando para mim deitada e eu então fiquei desesperado porque eu falava e ela não respondia eu falei com a minha mãe e minha mãe não respondeu eu vi um monte de médicos tentei conversar com eles não consegui aí o desespero ficou grande porque então eu quis voltar para a cama para o teu corpo para o meu corpo porque eu fiquei com medo do que estava acontecendo comigo porque ele disse não, eu não posso ter dois aí eu não voltava para o meu corpo então eu fiquei desesperado eu lembro que o cara que estava lá fora chorava olhando para o que estava lá dentro deitado na cama aí depois apagou tudo aí eu não vi mais ninguém terrível né terrível uma experiência que o senhor humano com certeza não conhece e me parece que deve ser assim a passagem da gente para o outro lado outro caso misterioso aconteceu em São Paulo com o estudante Newton Pedreira Sampaio de 21 anos em junho do ano passado ele estava andando de moto numa rua sem capacete quando bateu de frente com um carro que vinha na contramão Newton entrou em coma foi levado para sete hospitais e acabou internado na Santa Casa ficou 15 dias na UTI 11 dias em estado de coma teve três paradas cardíacas e uma parada respiratória e lembra agora o que viu e o que sentiu durante aqueles momentos Minha primeira imagem foi me ver na cama com muitos aparelhos e vendo aquilo me vendo cheio de aparelhos eu ficava desesperado fiquei louco para que para voltar e eu não achava uma saída para mim e ao mesmo tempo eu me via do outro lado numa paisagem bonita com muitas árvores e muita gente conversando pessoas vestidas de branco entre crianças e pessoas idosas elas conversavam entre si e entre elas eu encontrei um amigo meu Zé Luiz que há um exatamente há um ano e meio atrás ele sofreu um acidente de moto praticamente igual ao meu mas só que ele infelizmente eu não tenho muita chance ele faleceu e ele me falava eu falava Nilton fica tranquilo que você vai voltar para o seu mundo lá fora que você tem muita coisa para fazer ainda ele me falava não precisa ficar preocupado eu só só te aviso que a sua noiva Priscila ela deve pedir muito para você que ela ela acha ela fala que não é não foi a hora certa exata de você deixá-la então ela tem que pedir muito para você ainda para que você volte e para que vocês sejam felizes eu sentia que ela estava do meu lado com as lágrimas dela que ela deixava cair no meu rosto no meu corpo e eu quando eu sentia aquilo eu ficava tão emocionado a minha emoção crescia cada vez mais e eu ficava lá tentando dar um sinal para ela me comunicar de algum jeito com ela até que um dia eu consegui derrubar todos os aparelhos da UTI depois de 15 anos de experiência em centros de tratamento intensivo de hospitais do Rio o médico Marcos Nibel se considera fascinado pelos depoimentos de pessoas que entraram e saíram do estado de coma eu realmente acredito que muitas dessas descrições possam realmente estar ligadas a essa a essa proximidade da morte é conhecido o fato de muitos doentes descreverem que entram como se fosse num túnel escuro e que bom quando voltam elas conseguem sair desse túnel a entrada nesse túnel é uma coisa que lhes faz muito mal e elas querem elas tentam sair desse túnel e quando conseguem isso significa que estão saindo do estado de coma então quem sabe realmente isso é isso não tenha nada de fantástico e talvez isso nos ajude a explicar daí pra diante alguma coisa na sua opinião a medicina deveria ser mais liberal com essas histórias que as pessoas contam quando voltam do estado de coma? sem dúvida e a medicina cada vez é mais liberal nós que somos da geração dos centros de tratamento intensivo que vemos doentes muito próximos daquilo que a gente chamaria de morte nós nos vemos com fatos e com ocorrências que nos mostram que nós precisamos cada vez mais sermos mais liberais e menos certos da nossa ciência quer dizer eu acho que cada vez que nós avançamos no conhecimento científico mais nos tornamos inseguros e por isso precisamos aceitar mais os fatos até aqui ditos fantásticos ou diferentes ou coisas como antes a alma pode se separar do corpo a consciência pode deixar o cérebro e viajar continuar viva após a morte do corpo muitas pessoas que sobrevivem a acidentes graves passaram por isso os casos apresentados nesse programa são todos verídicos as pessoas foram submetidas a testes não estão inventando e agora a ciência tenta explicar o que acontece na fronteira entre a vida e a morte as pessoas se referem a essa experiência como próxima à morte mas o que eu sinto é uma experiência parecida com o nascer tudo que eu queria naquele momento era viver jamais morrer entendeu eu achei que era muito cedo eu estava no local totalmente escuro né e eu falei senhor eu tenho pavor de escuridão sabe eu preciso de arrumar a luz e de repente eu vi uma luzinha lá longe né lembro como se tivesse acontecido há cinco minutos e quando aconteceu faz 13 anos mês que vem para mim foi uma experiência celestial se era mesmo céu ou não eu não sei sair do corpo ver a si mesmo do alto um túnel uma luz no fim do túnel um lugar lindo uma sensação indescritível de paz as imagens se repetem nos depoimentos de gente que chegou muito perto da morte seria a prova de que existe algo além outro mundo vida depois da vida um dia na vida a inglesa Claire Avery voltava da universidade pensando no jantar que a esperava em casa uma refeição que jamais chegou a fazer por causa de um sinal de trânsito quebrado o médico ficou assustado quando viu a radiografia algumas vértebras do pescoço estavam quebradas de repente me dei conta de que não estava mais deitada na cama estava no teto olhando para baixo para mim mesmo subitamente comecei a descer por esse túnel depois de passar por uma parte escura surgiu uma luz dourada no final de repente eu saí nesse jardim absolutamente lindo era um jardim bonito e simétrico com uma trilha no meio flores plantas e duas fileiras de pinheiros havia uma pequena cerca em frente uma cercazinha branca com um portãozinho branco eu abri o portão e fui entrando a minha direita encontrei uma amiga que tinha morrido há dois meses e meio eu não fiquei surpresa em vê-la e ela me disse aqui é um super lugar eu respondi é estou vendo nós tínhamos passado muito tempo juntas em jardins aí não sei por que eu a deixei e segui mais uma vez no lado direito estava meu pai ele tinha morrido dois anos antes e estava ótimo como era antes do câncer eu estava feliz em vê-lo como me lembrava dele e ele também estava contente por me ver é ótimo ter você aqui Clare disse meu pai é um lugar maravilhoso você vai ser muito muito feliz mas a essa altura eu pensei será que eu deveria estar aqui e pedi desculpas papai eu não posso ficar sinto muito não posso ficar com você agora eu tenho que voltar eu tenho que voltar porque os meninos precisam de mim imediatamente deixei tudo e estava de volta ao leito olhando para o teto como estava antes do que seja lá o que for acontecer aconteceu no Rio de Janeiro há quatro anos e a lembrança que Celina Lerena guarda da sombra da morte é um raio de vida a filha Camila de seis meses de idade mais do que qualquer outra criança Camila representa uma opção pela vida vida filha vida mãe a gente estava indo passar o Réveillon em Punta do Leste e estávamos indo em direção a Curitiba quando de repente um carro fez um barulho e o carro se deslocou em direção para nada foi virando e eu fui cuspida pela janela pela janela pelo Vida da Frente e quando eu saí logo em seguida saiu o Humberto que estavam os dois juntos quando eu acordei eu estava em outro lugar quer dizer a sensação que eu tinha era que eu tivesse como se eu estivesse nas nuvens e eu olhava para baixo eu via meu corpo e o corpo do Humberto ele estava aqui do meu lado e tinha uma outra pessoa em frente a nós dois é como se fosse um triângulo assim e eu fui ficando aflita quando eu vi que as pessoas se aproximavam assim da gente eu achei que se eles me tocassem eles iam ver que eu não estava ali porque eu estava no céu né aí quando eu vi que o cara ia chegar perto ia tocar em mim eu me lembro de olhar para o Humberto e falar você vai descer ele disse não eu me lembro de dar dois beijos nele rapidinho e disse assim seu bobo quer dizer porque tchau Humberto o amigo de Celina morreu no acidente quando eu voltei é como se eu estivesse mergulhando em uma piscina porque instantaneamente veio uma dor de todo o acidente pensei que tinha passado um trator em cima de mim você se lembra de algum túnel? não o que eu vi quer dizer esse túnel que eu até já vi dessa coisa da luz etc foi quando estava lá conversando com Humberto e esse outro senhor que para mim era Deus ou Jesus Cristo não dava para ver muito porque tinha uma luz que vinha assim e eu acho que você tem uma opção de vida e a vida tudo que eu queria naquele momento era viver jamais morrer entendeu eu achei que era muito cedo mas é uma questão de dois segundos eu acho que para morrer eu escolhi a vida a total as experiências fora do corpo nem sempre são maravilhosas algumas tem um lado escuro ok essa essa é uma posição que geralmente o indivíduo vivencia uma experiência ou seja ele está deitado em decúbito dorsal ou seja a barriga para cima ele então está totalmente relaxado passando por um processo assim de abaixar a sua frequência cerebral de repente ele começa a ter um sintoma esse sintoma de projeção parcial ou seja os pés eles começam parece que eles estão se levantando sozinhos o indivíduo parece que está se mexendo mas fisicamente ele está parado e ele acha que está mexendo de repente ele começa a sair do corpo dele através de todo um sintoma que seria um estado vibracional e aí então ligado ao corpo físico ele pode às vezes notar uma conexão que é um fluxo de energia chamado cordão de prata e ele plasma a roupa através da mente dele ele plasma a roupa dele ou seja qualquer roupa que seja mais significativa para ele ele acaba plasmando e aí então ele não sofre resistência gravitacional ou seja ele flutua porque esse corpo ele é diferente do corpo físico e aí então ele possui uma propriedade muito diferente do corpo físico também que seria a permeabilidade aos corpos físicos ou seja ele passa pela parede ele passa pelas portas portas fechadas e aí então ele vai